Música Corte seco para Rubens Nós sabemos que hoje a oferta de bens culturais é muito grande O mercado fonológico, eu estava vendo uma reportagem essa semana mostrando como a concorrência é realmente feroz Os CDs lançados, os DVDs lançados, antes mesmo de serem lançados, eles já estão na internet, já estão nas bancas dos piratas Simultaneamente todos os lançamentos nacionais, todos os ritmos, todos chegam ao alcance do consumidor de forma simultânea Ou seja, além da proliferação de possibilidades Como isso afeta a questão do mercado do livro, mercado editorial Essa expansão dos serviços, essa expansão dos objetos da cultura, dos objetos culturais e dos serviços E como hoje se dá o processo de inserção de um autor, por exemplo, um autor novo no mercado Como é que se daria isso? Como é que se dá... Quais são os crivos para... Você estava falando aí da questão da qualidade dos livros que estão sendo consumidos Muitos a partir de um marketing ou de uma estratégia de mercado Mas existem hoje crivos que possam, de certa forma, orientar a leitura, orientar a introdução de novos autores no mercado? Como é que você vê esse problema? É realmente uma questão crucial essa que você coloca Porque aí você tem dois ângulos para analisar Do ponto de vista empresarial, é claro que a chamada pirataria é um problema Mas é um problema do setor empresarial, das políticas comerciais do país Como equacionar isso, se é criminalizando como até hoje é feito Ou descriminalizando e criando outros mecanismos para que a informalidade migre para uma escala fiscal Dentro da legalidade ou uma escala industrial dentro do mercado, por assim dizer Mas no ponto de vista da divulgação da cultura Essas diversas formas de propagação jogam a favor No sentido de que, ainda que de uma maneira informal O que está se fazendo aí é uma democratização do consumo de bens culturais Uma democratização do acesso Porque são edições, às vezes, de qualidade Às vezes, até de qualidade mesmo Os DVDs, como você citou E que chegam para as camadas populares com um preço bastante acessível No caso do mercado do livro, a internet, por exemplo, tem favorecido ou não a leitura propriamente? Quer dizer, esse outro veículo de comunicação, de informação, de formação, inclusive, que está sendo base da formação escolar, inclusive Como isso concorre com o livro, se favorecendo ou não? Você tem uma perspectiva disso? Exatamente, a perspectiva vai no mesmo sentido Do ponto de vista empresarial, é um problema Porque o que as empresas, as editoras, os livreiros, as livrarias Querem se sustentar no mercado Oferecendo o seu produto e recebendo por esse produto Isso sustenta o mercado formal No caso da indústria fonográfica É um grande problema que ainda não tem solução no momento No caso do mercado do livro, é diferente também Diferente nesse sentido de que, por um lado A livraria As editoras Até mesmo o autor Querem ter um retorno financeiro do seu investimento Da sua produção E é o livro vendido Nas livrarias que dará esse retorno No entanto, a internet Vem no sentido de uma propagação Desse trabalho para um público bem maior E que não necessariamente O acesso pela internet Vai inibir a compra do livro Há casos, inclusive, que é o contrário Houve um caso de um filme no Brasil Em que a própria edição pirata Foi estimulada pelo diretor do filme Porque isso levou a uma corrida aos cinemas Nas pessoas que ouviram falar Mas queriam ver na tela grande Com relação ao livro, pode ocorrer a mesma coisa Exatamente por encontrar um autor Ou gostar de um texto de um autor Num blog Ou num site da internet Que aquele leitor pode ser cativado E passar a buscar as obras desse autor Então, na verdade, isso é dinâmico O que o Brasil, num país de grande produção cultural De um grande mercado Precisa encontrar É um equilíbrio Um equilíbrio para a indústria fonográfica A questão da pirataria Para a questão do livro O livro não tem sido um elemento tão pirateado Como outras produções culturais Mas há casos em que um livro é reproduzido E que traria um prejuízo às editoras Nós sabemos do clássico problema da xerox Inclusive há uma lei, como todos sabemos Que proíbe que se xeroque integralmente um livro No máximo um capítulo para fins didáticos Mas há casos que as pessoas xerocam o livro inteiro Há casos de livros que são indicados para o vestibular E que ali o autor tem uma expectativa de ter uma grande tiragem As editoras têm uma expectativa de fazer grandes vendas E isso acaba não ocorrendo Por quê? Porque aí, no caso, as usinas das xerox Das cópias xerox É que vão reproduzir aquele livro Trata-se, nesse caso, de uma questão também de conscientização Que as pessoas se conscientizem De que mais vale investir num livro Num produto autêntico, um produto de qualidade Um livro Do que numa xerox, por exemplo Que se perde com o tempo Uma xerox de um livro Não vai durar mais que cinco anos Enquanto que um livro Não é uma despesa Mas um livro é um investimento E que você lê hoje Você guarda aquele livro Para outra pessoa Para um familiar E assim funciona Corte seco para Rubens Com a sua indicação literária Hoje indicamos o livro Cipós Verdes Narrativas Do poeta e escritor ferência Eurico Alves Boaventura Este quarto livro do autor Ele trabalha com narrativas Sobre pessoas do interior Tentando reproduzir, inclusive Aspectos linguísticos Desse universo do interior Fala também das suas viagens De impressões de viagens O que interessa É que é um autor Altamente sensível Ao cotidiano A cultura regional A cultura feirense E sertaneja Daí ser uma leitura Agradável Uma leitura rica Para, sobretudo Para quem mora em Feira de Santana Quem mora no sertão Quem conhece Essa realidade do sertão Agradecimentos de viagens Agradecimentos de viagens Agradecimentos de viagens